Olá, estamos aqui recebendo duas professoras, a professora Margarete Crisóstomo Portela, que é pesquisadora titular da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, e também a professora doutora Emma Louise Evelin, que é Research Fellow, Safari Group, University of Leicester, e também da Harvard THCAM School of Public Health. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre um tema muito interessante e importante do nosso mestrado, do nosso programa PPG QualiSaúde, que é a segurança do paciente. Então faremos uma pergunta agora para essas duas ilustres pesquisadoras, para que elas pudessem falar a respeito do papel desempenhado pelas abordagens qualitativas e quantitativas nos estudos de intervenções para melhoria do cuidado e segurança do paciente. Então passarei a palavra agora para a professora Margarete Portela, que falará acerca dessas abordagens, e depois a professora Emma Louise também poderá falar sobre esse tema. Se a gente pensar, por exemplo, num referencial, por exemplo, da pesquisa em serviços de saúde, eu sou pesquisadora que vem do campo da pesquisa em serviços de saúde, e trabalhando, quer dizer, toda a minha história de vida com pesquisa quantitativa. Então assim, a gente sempre teve a preocupação em relação a saber, bom, funciona, então é importante, por exemplo, medir, comparar, quer dizer, as comparações entre grupos, a comparação, você faz, quer dizer, intervenção, um grupo com uma intervenção, outro grupo sem intervenção, quer dizer, o modelo mais clássico, o desenho mais clássico, os estudos clínicos controlados, alguns outros desenhos alternativos, não só o desenho, mas também comparação, às vezes, por exemplo, você faz uma intervenção, você faz um monitoramento longitudinal para saber se aquilo funcionou, quer dizer, você, de alguma forma, dizer assim, não, existe uma diferença, depois que eu fiz a intervenção, eu percebo que houve uma diferença, né, em cima de quê? Em cima de indicadores, né, quer dizer, normalmente, quer dizer, indicadores de processo, indicadores de resultados, né, então assim, a gente precisa que, de alguma forma, sempre tenha essa preocupação. Agora, eu acho que mais recentemente, vem uma outra preocupação, em relação, eu acho, a qual a Emily vai falar, a Emily é uma especialista na área de pesquisa qualitativa, que é, de fato, quer dizer, não só dizer assim, bom, isso funciona, isso fez uma diferença, mas entender por que fez diferença, né, então assim, eu acho que o que é importante, a mensagem aqui é importante, quer dizer, exatamente, quer dizer, as duas abordagens, elas são fundamentais, né, na pesquisa, elas são fundamentais, elas são complementares, né, então assim, é muito importante, quer dizer, não tem essa coisa de ficar, quer dizer, ah, isso é mais importante que fazer pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, quer dizer, eu acho que são, de fato, duas abordagens que entram, assim, de forma, que precisam se complementar, quer dizer, dentro da pesquisa, hoje, sobre melhoria de qualidade, sobre a segurança do paciente, né, então assim, a gente precisa, quer dizer, ao fazer uma intervenção, e hoje também, um outro aspecto que entra muito, quer dizer, na área, é, de fato, quer dizer, a ideia de que você precisa, que isso também vem um pouco da pesquisa qualitativa, mas a ideia de que é importante você construir, quer dizer, um modelo teórico, né, quer dizer, eu acho que a gente tem uma tradição, às vezes, muito do empírico, mas assim, sem tanta base teórica, pensar realmente intervenções com base teórica, quer construir, quer dizer, porque eu imagino que, ao fazer um certo procedimento na minha intervenção, eu vou modificar alguma coisa, né, então o que é que me dá sustentação para pensar nisso? Eu vou, então, deixar a Emily falar um pouco sobre o papel do role played by qualitative approaches, Emily, assim. Well, I think, as you've been saying, that really they're very complementary, and both of them, I think, are important in moving patient safety efforts forward and in making our interventions as evidence-based as the practices that we're trying to introduce. And while it's very important to know if an intervention works, I think the role of qualitative research is helping us to understand why and how that intervention works. So, if you see that something works, and then we, what we often find in patient safety is that when we try to replicate that in the same, in another place, we're unable to produce the same kind of success, we don't see the same effects. And I think the role of qualitative research is to help us understand how an intervention worked in the first place. What were the mechanisms of change? What were the active ingredients? So that when we replicate it, we're not simply making a superficial replication, but missing some of the key components that we're really responsible for the change. And so I think that can help us sort of tackle this problem in the variability of outcomes when we try to roll out interventions. And another reason I think qualitative research is helpful is because what we're really beginning to understand is that there's a very complex interaction between interventions and contexts. And the same intervention means different things, takes different forms, plays out in different ways in different contexts based on the interaction between a specific time and place and people with a particular set of experiences and so on. And qualitative research is really best placed to understand and explore the nature of those interactions between specific contexts and interventions so that we can generate better theories about the processes through which interventions work. and so we can more reliably intervene in diverse contexts. And so we'd like to thank you for the presentation and thank you for the presentation. And also we'd like to say that a professor Emily, she came through the program Ciências Sem Fronteiras, in a project of the Fundação Oswaldo Cruz, in collaboration with the Federal of the Rio Grande do Norte and with the UERJ. And it was a pleasure to have you here with us, to be able to talk a little bit about this issue that is so important in the area of health. Thanks. Obrigada.